E aí Clashers, beleza? Bruna Clashinária, mais um vídeo pra vocês, já estamos aqui no Clash Royale, porque sim, desbloqueamos a nova carta lendária, mano, a Domadora de Cordeiro, mano, desbloqueamos, conseguimos, e isso foi em live, mano, pra quem não sabe, eu estou fazendo live aí todos os dias, e o link pra live tá aqui embaixo na descrição, mano, não vacila, provavelmente nesse horário que você tá vendo esse vídeo, eu já tô em live, então corre pra lá, porque olha o que tem pra vocês, mano, muitos gift cards pra vocês, na live que tá rolando agora, rapaziada, primeiro link na descrição, cola lá agora na live, porque é o seguinte, vamos então abrir aí, ó, abrir não, coletar a Domadora de Cordeiro, e também aí jogar mais algumas vezes, porque tem ali na sequência 3 baús lendários, o que é muito bacana. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer disso tudo, é um modo de estratégia, então tudo pode acontecer, vamos lá então, resgatando a nova carta desbloqueada, a Domadora de Cordeiro, rapaziada, muito top, né? Desbloqueada, e olha o que eu ganhei hoje aqui, ó, baúzinho, mágico, molecote, então eu tenho aqui, ó, agora a nova Domadora, a Domadora tá aqui já também, mas agora a ideia é jogar, estamos 10 barra 0, e tudo isso aconteceu em live, mano, aqui no canal do YouTube, mas a live que tá rolando agora, que vai ter gift cards, sim, esses gift cards, estão aqui na descrição o link, mano. Então, pra você que quer gift card aí, mano, agora, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque, ó, eu dei gift card aqui na live, mano, então não vacila, mano, não vacila. Faz o seguinte, então, pra ganhar isso aqui, clica aí no like, deixa o seu like, clica no botão inscreva-se se você não for inscrito, e já vai na descrição e clica no link pra ir pra live que tá rolando agora, ó, que eu vou dar um gift card lá agora, mano. Então é isso, mano, corre pra lá, porque vai ser bacana, gift card pra vocês. Então é isso, rapaziada, vamos lá, então, chegou a hora de jogar, então, botãozinho, tá valendo, é desafio da estratégia pra tentar liberar um baú lendário, o primeiro baú lendário. Vamos lá, então, dragão infernal, já escolhi o dragão infernal, vamos, então, com tronco, vou de tronco, goblins, 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 gangue de goblins. Mas, Ariat, eu vou de domadora, eu vou de domadora, que eu vou arriscar, porque eu consigo jogar ela pra parar o Ariat com o tronco também junto aí, já, um abraço. Bom, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai fazer, né, vamos ver o que vai acontecer aqui a partir de agora. Bom, temos lava round, olha que doideira, hein. Vamos lá, então, domadora, domadora foi pra cima, então, partiu, vamos ver o que ele tem ali, ele tem recrutas reais. Bateu, o dano ali de dano foi dado, dano de batida foi dado, na verdade. Vamos dar o dano aqui de tronco também, já batendo ali bastante. E vamos dividir aqui os goblins, olha que bom, mano, não deu ali, não bateu nos meus goblinsitos. Então, conseguimos ali ficar com um pouco de vantagem também. Vamos lá, então, vamos ver se a gente consegue dar mais dano com o arqueiro mágico e depois montar um combo, né. Arqueiro mágico apareceu ali, deixa eu ver, dragão infernal e bruxa aqui desse lado pra travar aquele... Nossa, o mega cavaleiro foi na torre, olha que filha da mãe. É um abusado mesmo, hein, meu amigo. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer ali agora. Tem ali a domadora também, vamos ver se a domadora aparece lá também. Conseguiu travar ali, a bruxa vai dando conta ali dos morceguitos e vai tentando passar ali a domadora que vai travando ali agora tudo. Bateu, muito bom, hum, batendo ali naquela torre. Mil, tá bom, conseguimos dar um dano agradável ali, agradável. Gostei desse dano ali, agora a torre vai dando dano ali pra acabar com aqueles esqueletinhos. Consegue e vamos então partir pro nosso lava round. Nosso lava round agora vai aparecer cantando pra poder aparecer aqui e dar dano nas tropas. Vamos lá então, vamos ver como vai ser. Já coloquei aqui agora o meu arqueiro mágico. E vamos ver se a gente consegue ajudar aqui, né, a defender tudo e contra-atacar com o lava round. Vamos lá então, já botei aqui o meu tronco desse lado também. Já pra travar ali também é um pouquinho das tropas. Vamos colocar aqui agora os servinhos. Vai bater naquela torre, não tem jeito. Vai bater, mas a gente tenta segurar ali, tomar o dano um pouco menor ali, o menor dano possível. Já coloquei agora aqui a domadora. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue bater naquela torre e finalizar ela. Acho que pode dar. Vamos ver ali agora, depende tudo do arqueiro mágico ali. Se o arqueiro mágico limpar ali pra domadora, já foi. Já foi, conseguimos. Bateu ali, deu bom. Vamos de lava round do outro lado agora, hein. É isso aí, vamos colocar a bruxa aqui agora pra tentar salvar ali, se livrar ali. Vamos jogar o tronco aqui de novo pra salvar ali, dar um dano ali naquelas tropas também. Já colocar meus goblins ali, meus goblins ali. Mais uns servinhos pra ajudar a destruir ali. Quando bater na torre ele vai levar provavelmente. Mas a ideia é contra-ataque seja forte, entendeu? Seja muito forte pra poder chegar e resolver ali na frente quando preciso. Já botei a domadora ali na frente. Já vai ali. Agora tranquilona, tranquilona. Já vou botar aqui. Já levamos a outra torre. Vamos botando ali as tropas naquela torre de cima. Torre principal. E já era, meu amigo. O primeiro baú lendário ficou aí. Já tá com a gente. Vamos então pra abrir ele, ó. Conseguimos aí, conseguimos. Primeiro baú lendário já veio. Vamos abrir a partir de agora. Mas você que tá aí na live. Tá aí na live. Tá aí no vídeo. É tanta live, mano. Tá aí no vídeo que quer ganhar também os gift cards. Agora é hora de comentar aí qual a carta lendária que eu vou ganhar nesse baú lendário. Comenta aí embaixo. Deixa aí embaixo sua ideia do que vai vir aí. Bruxa Sombria, Bandida, Mago Elétrico, o que vai vir? Cliquei agora. Vamos lá então. LENDÁRIA, moleque. Vamos lá então. Qual será a lendária? Domadora de Cordeiro, mano. Meu Deus. Que sorte, mano. Domadora de Cordeiro. Já passei pra mais um nível. Nível 10, mano. Olha que loucura, mano. Mentira. Ah, não. Vamos tentar tirar um print aqui e botar lá no meu Instagram que tá passando aqui em algum lugar também. Porque é muita sorte, cara. Eu ganhei a domadora... Liberei a domadora de Cordeiro. Ganhei a próxima vitória, que era o baú lendário. E ganhei ela de novo no baú lendário. É muita sorte. A última que eu achei que eu poderia ganhar era ela. Bom, vamos lá então. Vamos mais uma. Será que a gente ganha mais uma? Não sei. Vamos lá. Vamos jogar pelo menos mais uma aqui pra gente ver se consegue. Vamos lá então. Temos aqui Valkyria ou Mago. Eu vou botar Valkyria. Domadora, é claro. Goblisítios. E... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, eu vou pegar guardas. Vou pegar guardas pra poder defender também o cemitério. E a domadora vai ser menos atrapalhada se tiver só uma tropa e não várias como os guardas. Bom, vamos ver aqui então o seguinte. Vamos ver o seguinte. Temos aqui um... Vamos botar aqui a besta, a X-Bowl ali aqui atrás. Pra tentar defender tudo ali também. E acabar com aquela cabana também, né? Pra poder liberar o caminho pra nossa domadora. Essa é a ideia. Então acho que vai dar bom. Acho que vai conseguir ali fazer o papel dela. Vamos então com a domadora ali por trás. Junto com os goblins também. Porque se aparecer alguma coisa a gente tenta segurar também. E ajudar na defesa ali da... Nossa, e vai dar dano ali também, hein? Vai dar dano ali também, hein? Meu amigo, deu bom, hein? Gostei. Gostei, gostei. Vou botar aqui os guardinhas. Pra poder travar ali. Não tomar dano. Olha esse X-Bowl que linda. Dando muita ajuda pra gente. Na defesa, hein? Coloquei aqui meu gigante. Vai batendo ali agora de novo. Vamos ver como que vai ser agora. Porque eu preciso colocar outra X-Bowl na tela. Pra poder segurar tudo aqui de novo. Então, vamos lá de novo. Mais uma X-Bowl aqui pra segurar. Agora acho que vai. Vai ajudar bastante. Vamos ver se o gigante vai naquela torre. Já tá dando dano, hein? Já tá dando dano demais ali. Vamos ver se a gente consegue utilizar nosso dragão infernal também. Mano, se chegar lá vai dar bom, hein? Se chegar lá vai dar bom. Vamos colocar aqui nossa bola de neve. Ai! Nossa, mano, beleza. Tá bom, acabamos com o mago praticamente ali, ó. Acabamos com o mago. Ele vai acabar ali com tudo também. Já foi. Meu Deus, tá demais essa X-Bowl aqui. Tá linda, meus amigos. Tá linda. Ó, o cara tá até chorando já. Acho que... Acho que... Sei não, hein? Eu acho que pode vir a segunda... A segunda... O segundo... O segundo baú lendário. Tô ficando até louco aqui já. Vamos lá. Tá vindo ali de novo a domadora. Vamos ver o que ele vai colocar ali agora. Pelo menos o dano de dano a gente vai dar, ó. O dano de batida. O dano de dano. Eu falei. O dano de batida vai dar. Vamos colocando aqui agora a X-Bowl. Ô, 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 ô. Boa. Beleza. Seguramos tudo. Olha que beleza, hein? Olha que beleza, hein? Vamos colocar aqui agora de novo a X-Bowl pra poder segurar ali se aparecer alguma coisa. A gente vai bem ali na fita. Vamos colocar aqui mais um dano com a bola de neve. Muito bem. E já mais um gigante aqui. Meu amigo, tá difícil pra ele, viu? Só vou falar isso pra vocês. Tá bem difícil pra ele colocar aqui minha domadora de cordeiro pra ver se derruba aquela torre também e com isso a gente conseguir já ficar mais tranquilo. 30 segundos. Vem ali agora também. Bateu! Bateu o dano ali também. Já foi lá também. Dragão Infernal aqui. Mais tranquilo ali. E agora eu vou colocar minha Valkyrie aqui de leves, né? De leves. Vamos botar aqui nossa bola de neve pra acabar com tudo. Vamos colocando aqui nossa... Nossa X-Bowl tá lá. Vamos colocar mais uma X-Bowl aqui na frente. E Goblinzinhos ali pra poder salvar ali, liberar tudo e não ter problema. Já tá dando dano ali em tudo. Até tomamos mais dano do que era esperado, né? Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. A gente vai tentando ali se segurar. Então vamos colocar agora mais uma vez aqui a Valkyrie. E não precisou nem botar a Valkyrie porque mais uma vitória veio pra vocês. É, rapaziada. Segunda vitória aí pra vocês aqui no vídeo. Muito bom. Conseguimos mais um baú lendário. Olha que top, rapaziada. Mais um baú lendário. Segundo baú lendário desse vídeo. Mano do céu. 12 barra zero. Vamos lá então. Qual será essa carta... Será que eu vou ganhar a domadora de novo? O que vocês acham? Vamos lá então. Lendária. É pra vocês. Lendária. Vamos lá então. Qual será a carta bandida? Bandida é a carta que eu ganhei agora nessa segunda batalha que eu fiz pra poder conseguir esse outro baú lendário. Agora o próximo é mais um baú lendário. Mas agora é lá na live, rapaziada. Lá na live. Eu vou jogar lá na live Brawl Stars e também Clash Royale. Então se você quer aí gift cards, gift cards pra vocês, vai agora lá pra live. Você que assistiu o vídeo até agora, comenta aí embaixo, deixa aí na descrição, comenta aí, hashtag quero ser um gemador, mano. Coloca aí que eu quero saber e vai lá pra live e fala. Eu quero ser um gemador, Bruno. E aí você vai concorrer aí ao gift card lá na live. O link tá aqui na descrição, é o primeiro link na descrição. Vai pra lá correndo pra conseguir os gift cards. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Conseguimos a nova carta e conseguimos ganhar as duas partidas seguidas pra poder ganhar, liberar aí baús lendários sem perder nenhuma. Tranquilão. E ganhamos inclusive mais uma domadora de cordeiro. Foi absurdo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Fui!